Olá pessoal, nós somos do canal Viajando na Natureza, é um canal criado há pouco tempo, já temos alguns vídeos e nós estamos aqui para se apresentarmos, né? Eu sou Isaías, eu sou a Estela, isso aqui é minha esposa, somos casados há 33 anos e faz tempo que nossos filhos já têm as suas próprias vidas, né? Foram apenas dois filhos, nós temos duas netinhas, Giovana e a Júlia, Giovana a mais velha, e tem a Julinha. E faz tempo que nós estamos morando no sol, né? Ó no sol, a gente já viajou para vários lugares, vários interiores aqui do estado do Ceará, também alguns estados aqui do nosso país, e já fomos até para a Europa, né? Para Portugal, onde inclusive o nosso filho mora lá, Isaías Júnior, que é dono do canal Mistério do Mundo, também dono do canal Climatologia Geográfica, juntamente com o Lucas Rabelo, que são proprietários desses canais, e falando neles, no Lucas e no Júnior, são eles que estão nos ajudando com esse projeto. É um projeto que não é fácil, porque nós vamos passar horas nas estradas, vamos conhecer vários lugares, muitas vezes ter que dormir no carro, o nosso carro não está equipado com cama, com nada, porque ainda é um carro de passeio, que é um Corolla, e vamos ter que comer ali próximo do carro, né? E o resto, a gente vai se virando, porque tudo na vida tem dificuldade. É, a gente vai aprender, né? É, então esse projeto veio justamente, nós tanto tempo em casa e vendo no YouTube, justamente alguns canais de viagem, e vi que pessoas renunciaram até seus empregos, para sair do comodizo, não é para viver só de aventura, não, é porque para ter uma vida diferente, né? E é isso, o nosso objetivo é esse, é nós viajarmos, né? E é só nós dois, preocupação nenhuma, né? A gente apenas criou um cachorrinho, porque ele está aqui, o topo está até dormindo. Se for possível, vai com a gente, mas o nosso objetivo é esse, é viajar, conhecer primeiro aqui, a gente já conhece, mas conhecer melhor o estado do Ceará. Várias cidades, a gente já conhece, vamos passar de novo. Vai filmar, vai colocar os vídeos, né? Porque é muito bom, quando você está assistindo, você está em casa, e quando você começa a assistir aqueles vídeos, é como se você também estivesse na estrada. Então, nós queremos fazer isso também, para você ver, né? A viagem, ver as pessoas, as paisagens, os lugares, e ali você quer ficar assistindo, trazendo informações sobre aquele lugar, né? É, porque um dia você vai, qualquer vez, quer conhecer um lugar, e não conhece. E com essas viagens que a gente faz, os vídeos que nós vamos colocar no canal, fica até melhor de você se programar para uma viagem, para conhecer esse lugar, e justamente ir para esse lugar turístico. O nosso objetivo é esse, né? Vai ser o nosso trabalho, nós vamos trabalhar e conhecer o lugar ao mesmo tempo, né? E vocês também podem viajar conosco, através dos vídeos no YouTube, também vocês podem nos ajudar compartilhando, se inscrevendo no canal, dando o seu joinha, que é o likezinho, né? E também comentando, compartilhando os vídeos. O que precisa melhorar, o que a gente tem que fazer, porque nós somos marinha de primeira viagem, então nós vamos aprender, e com o passar do tempo a gente vai melhorando. Mas vocês podem dar sugestões, como a gente tem que fazer, assim, assim, e a gente vai pegando a sugestão, né? A gente aceita críticas, porque nós temos que melhorar. Tudo que você vai fazer, você não sabe totalmente tudo, mas você vai melhorando com o tempo, com a experiência, então é isso que nós queremos, né? No momento a gente é marinha de primeira viagem, em termos de viajar filmando, né? Porque a gente já viajou, mas normal, chegava na cidade ali, dormia e tal, e pegava e ia para outro lugar, ou ficava ali, ali, para a praia ou para a lagoa, e voltava para casa. Mas agora vai ser diferente, porque a gente vai filmar, vai colocar no canal, né? Vai interagir com vocês. Então, e vocês vão nos ajudar dessa maneira, compartilhando, dando o seu like, e quem quiser também contribuir, né? Depois a gente vai dar o pix para vocês, ou vamos aprender, né? Com o tempo. Pois é, nós, justamente isso, que nem a Estela falou, nós somos marinheiros de primeira viagem, né? Assim, no modo de falar, entre as, porque nós já viajamos, claro. Mas em termos de viver na estrada, que nem a gente vê, o pessoal comando banho nas lagôas, nos açudes, e comendo ali na beira da estrada, dormindo dentro do carro, às vezes... Chegando o posto. Às vezes, a gente também não está perto do posto, tem que dormir na estrada mesmo, não sei lá, todo mundo. E a gente vê, o pessoal vive, né? Vive. E o nosso objetivo é esse mesmo, é ter essas aventuras, e também trabalhar. em ponto disso aí, de captar as mais belas imagens que nós podemos captar. É, a gente tem só dois celulazinhos, né? Que vamos começar com eles, a ferramenta que nós temos, né? Temos uma pequena câmera, uma câmera, mas vai dar certo, né? Tudo é que você começa, depois a gente vai começar. Então, mas nós queremos a ajuda de vocês, para nós podemos, né, trabalhar com mais... e...